Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de administração, Gilmar Taboni, é o nosso entrevistado do dia, e nós vamos falar de alguns assuntos relativos à administração municipal. Primeiro, eu quero agradecer, secretário, pela tua presença. Seja bem-vindo aqui ao RCN Notícias. Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Para nós é uma grande oportunidade estar aqui, estamos falando há pouco, vem aqui poucas vezes, mas assim, a demanda é muito grande, a gente tem bastante atividade, mas é extremamente importante, uma satisfação grande estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho da gestão, Ângelo Guerreiro. A gente tem uma demanda bastante pesada, mas isso não nos atrapalha de vir aqui e falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho da cidade, da nossa cidade, Três Lagos. Bom, secretário, a gente já começa esse bate-papo falando sobre algumas novidades em relação ao funcionamento de algumas repartições públicas das secretarias, porque o prédio ali da Avenida Capitão Olinto Mancini, ele será desativado, e para onde vão as secretarias que funcionam naquele espaço? Por que que esse prédio será desocupado? Bom, Ana, aquele prédio não é segredo para ninguém, ele já apresenta uma aparência bastante feia já há algum tempo. Desde o início da gestão, o prefeito já tinha pedido para a gente tomar providências, mas considerando que nós assumimos a gestão e Três Lagos necessitava de muita coisa, muita coisa na saúde, muita coisa na educação, muita coisa na infraestrutura, o prefeito definiu algumas prioridades e isso foi colocado naquela época que não era prioridade. Então, hoje, a gente resolveu fazer esse trabalho, aproveitando que o prédio do antigo Detran está disponível, ou seja, não teremos custo adicional de aluguel, e nós vamos tirar de lá as secretarias que estavam lotadas lá, que era o gabinete, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças, mais a licitação, e a Secretaria de Saúde. Por isso, a Secretaria de Saúde já saiu, ela foi para o prédio onde o jurídico atendia, ali na João Silva, o jurídico, por sua vez, foi para a Biblioteca Municipal, na Circular da Lagoa, e as secretarias de Administração e de Finanças, junto com a licitação, mais o gabinete, estarão no prédio do Detran. A Secretaria de Governo estará logo do lado, ali, na antiga Cidade Mirim, onde estava sendo utilizado para a Cidade Mirim. Então, estaremos todos próximos ali, próximos ao prefeito, o prefeito acha extremamente importante essas secretarias estarem próximas a ele, que somos as secretarias que estamos o dia todo com o prefeito, né? Temos um contato bem direto com ele. Apesar de o Ângelo Guerreiro estar aí de atestado, né? Todo dia ele acorda cedo e nos liga, já passa as missões. Então, a gente sabe que ele deve ficar mais essa semana em descanso, está em tratamento novamente, mas a gente está acompanhando, ele está bem, e a gente tem a satisfação de poder contar com ele todos os dias. Ele não nos deixa quietos. Bom, e falando desse prédio na Avenida Capitão Lentumoceno, porque por anos ele já funciona como a prefeitura de Três Lagoas, principalmente desde a gestão da Simone, né? Eu me recordo quando a Simone assumiu, ali foi alugado aquele prédio na Capitão Lentumoceno e passou a funcionar como o prédio principal da prefeitura. Isso já faz mais de 20 anos que está funcionando ali, né? Eu acredito que não tem 20, não, pelo que a gente conhece lá o contrato, acho que deve ter uns 14, 16 anos, se não me engano. Mas, assim, é um prédio que realmente está sendo utilizado pela prefeitura há muito tempo, é um prédio que já não nos acomoda mais, a prefeitura cresceu demais, né? A cidade cresceu bastante e, por sua vez, a prefeitura também cresceu. Servidores cresceram, os departamentos cresceram, então já não comporta. E ele apresenta, sim, alguns problemas, tem algumas infiltrações, como eu disse, a aparência não é muito boa, né? Mas não põe o risco de cair, não. Tem gente até que fala de problema de infraestrutura, até pedi que se alguém tiver alguma coisa, que traga para a gente, a gente ainda não tem nada concreto a respeito disso, vamos fazer todas as análises, né? O prédio está firme, não apresenta nenhuma rachadura, então já consultamos os nossos engenheiros e entendemos que não apresenta nenhum risco nesse momento. Você entendeu? Mas, mesmo assim, o prefeito achou por bem, né? As pessoas, algumas pessoas não estavam muito confortáveis, e o prefeito falou, não, então vamos aproveitar a oportunidade, vamos sair do prédio, sim, a gente, o contrato vence no final do ano, e a gente já vai trabalhar na reforma dele, para a gente fazer a devolução para o proprietário, né? Então não volta, a prefeitura não vai voltar para a Avenida Capitão Linto Mancini, depois da reforma? Não, a gente não volta mais para lá, não. E vai permanecer como? Vocês vão permanecer no prédio do Detran? Como que vai ser toda... Nós vamos fazer um trabalho provisório lá no prédio do Detran, né? Até convidamos para depois dar um pulo lá, ficou bem acomodado, as secretarias que vão estar lá, observando que o prefeito mesmo não vai agora, ainda demora mais uns 20 dias, a gente acredita, para terminar. Está terminando a reforma, a parte de gabinete, né? Mas depois disso, a antiga prefeitura ali, próximo à estação, também está em reforma. Foi feita uma licitação, aí a empresa declinou, e agora nós estamos licitando novamente para concluir a obra. Nessa conclusão, possivelmente, deve abrigar lá o gabinete, a Secretaria de Finanças, e aí a gente vai ajustar para ver como é que ficam as outras secretarias, se estarão no entorno, se estarão próximos ali o prefeito. Mas a ideia do prefeito é que não se alugue nenhum prédio novo, que a gente trabalhe nessa questão realmente de redução de custo, use o que a gente tem. Então, nós nos acomodamos onde a gente já estava. Então, não teve aumento de custo com isso. Secretário, teve até uma época, acho que na gestão da Marcia, da ex-prefeita Marcia Moura, foi falado da possibilidade de se construir um prédio ali no fundo do Paço Municipal Rosário Congro, na Avenida Rosário Congro, e frente à Praça Ramos Tep, onde por anos funcionou a prefeitura mesmo, o antigo Paço Municipal. Tem essa possibilidade? Vocês ainda planejam, almejam isso, construir um prédio ali no fundo ou não, para abrigar todas as repartições? Não, não existe. O nosso prefeito trabalha com o projeto da construção de um Paço Municipal, mas não tem nenhum projeto para aquela área. A ampliação ali é somente do prédio que já existia. Ampliação e melhoria do prédio, porque ele é um prédio antigo, é um patrimônio tombado, então tem muita coisa que não podemos mexer. E a gente precisa fazer uma adequação bem feita lá, para poder acomodar muita coisa ali, bastante gente. Mas não existe nenhum projeto de construção naquele estacionamento ali para a gente fazer nenhum prédio. O que a gente tem, sim, é um projeto, e isso o nosso prefeito fala sempre, que é da construção de um Paço Municipal novo. Ele gostaria de construir um Paço, até para ver se a gente consegue fazer isso ainda dentro da gestão Ângelo Guerreiro. Pode concluir. A gente sabe que é apertado, mas é o projeto, o projeto que está em andamento. Pois é, ele já até havia falado que a ideia é iniciar ainda nesse mandato, não deve dar tempo de ser concluído no mandato dele, pela estrutura, enfim. E você já tem esse projeto pronto, local que seria construído essa estrutura da prefeitura? O Ângelo Guerreiro gosta de certos mistérios, o nosso prefeito gosta de certos mistérios. Então ele deixa meio misterioso onde ele vai construir. Ele tem várias ideias, tem ideias muito boas. Ele conhece muito, em detalhe, o município de Três Lagos, não só a cidade, mas ele conhece o município como um todo, e a gente sabe que ele tem algumas ideias boas, mas isso é uma coisa que está na cabeça dele. Agora o projeto já está em andamento para a construção do Paço, seja usando o recurso da prefeitura ou de uma outra forma que a gente está estudando também, que é uma PPP, que construiria, a gente usaria esse prédio pagando ao longo do tempo. Mas esse é um projeto que está bem adiantado, mas o local, essas coisas estão sendo... Inclusive o aporte de recursos, como eu disse, o Guerreiro já está trabalhando nisso. E só lembrando, Ana, por que isso não aconteceu antes? Por que vocês não saíram da prefeitura antes? Quando nós assumimos a gestão em 2017, o Ângelo Guerreiro enfatizou muito a questão de humanização. Então ele trabalhou muito forte a saúde. Nós não tínhamos farmácia com medicamento. As escolas não conseguiam atender a nossa demanda. Então o prefeito partiu, nossos postos de saúde chovia dentro. Então o Guerreiro partiu para essa situação, atendendo essa demanda. Depois disso ele veio trabalhando com infraestrutura, trabalhando com drenagem, trabalhando com asfalto. E ainda continua fazendo muito. Agora ele falou, acho que agora já é hora, a gente tem um fôlego para conseguir trabalhar. Sem deixar de atender a população nessa questão de infraestrutura, saúde, educação e assistência social. A gente consegue, de repente, alocar recursos ou pensar no passo municipal. E precisa, né, secretário? Porque hoje a gente sabe que o município acaba alugando prédios para atender a demanda das secretarias. Cresceu muito o número de repartições que atendem a população. Precisa concentrar isso num local e até para evitar essa questão de gastos com aluguel e facilitar também para as pessoas. Com certeza, com a centralização da prefeitura, ou seja, um passo municipal que atenda, não vou dizer que todas, mas a maioria das secretarias, porque a gente sabe que algumas secretarias, elas realmente estão em campo, elas não vão estar em um prédio, não vai acontecer. Mas a gente imagina que esse atendimento fica tudo fácil. Quando você precisa de fazer um processo, sei lá, de abrir uma empresa, de criar qualquer coisa, está tudo ali. Você vai chegar em um local só e você vai conseguir o atendimento todo. Exatamente. E hoje, por falar em funcionamento, secretário, hoje quantos funcionários tem a prefeitura? Aumentou o número de servidores públicos? Como que tem sido essa questão? Ana, nós fechamos o mês de junho, né, com esse concurso novo que fizemos, fechamos com 4.995 servidores. Então, hoje já estamos com 5 mil servidores na prefeitura, né? Nesse mês a gente tem uma mudança por causa das férias da educação, então tem uma pequena mudança, tem uma redução. Mas nós já estamos trabalhando com 5 mil servidores em Três Lagos, né? Observando o que? Fizemos só na gestão Ângelo Guerreiro dois concursos. Dos dois concursos, a gente deu posse já nas duas gestões, né, que já somam seis anos praticamente. Nas duas gestões nós já demos posse para 1.314 servidores. Então, assim, é a gestão que mais deu posse na história de Três Lagos é a gestão Ângelo Guerreiro, com 1.314 servidores. Só esse ano a gente já deu 512 posses, né? A gente não fez muito barulho, a gente fez porque a gente tinha uma necessidade de fazer rápido essas posses. Então, essas posses foram tomadas, a maioria dos servidores só compareceram no departamento e já iniciaram as atividades. A gente até pretende fazer aí, de repente, uma festinha, um... Quando eu falo uma festa, é um evento, né? Realmente, porque... Para empossar essas pessoas, porque para eles é extremamente importante. Pessoas que lutaram por ano para passar no concurso, agora conseguiram passar. Então, estão empossados, estão trabalhando e ajudam muito, né? Ou como o nome já fala, servidor. Eles vêm para servir. E vocês vão dar outras posses? Tem mais gente que precisa tomar posses, que foram aprovados concursos ainda, secretário? Tem. O concurso inicial era para 589, a gente já deu para 512, mas a gente acredita que esse número deve ultrapassar os 600. Então, a gente está precisando de mais gente na saúde. Conversei com a secretária essa semana ainda, que a gente deve ter uma reunião nessa mesma semana para falar sobre o assunto. Então, devemos ter outras posses ainda este ano para o concurso. E o novo concurso público, tem previsão, secretário? Não, não temos previsão por enquanto. A gente fez um concurso bastante robusto agora, para atender as principais secretarias, mas também para atender as outras demandas das secretarias menores, né? Que não são menos importantes. Essas secretarias necessitam dos servidores para poder ter base, para prestar serviço para as secretarias fim. Então, a gente acredita, não temos previsão, né? Assim, falar que não vai ter é difícil, mas previsão a gente não tem, né? E desses 5 mil servidores, quantos são concursados e quantos são contratados? Nós temos... Eu tinha pego um número aqui, Ana, para te falar o número exato, já te falo. Mas nós temos hoje... Concursado... Espera aí... Vamos ver aqui, a gente está batendo um papo ao vivo com o secretário de administração, de Marta Boni, né? O secretário, inclusive, está falando sobre essa questão das mudanças aí das repartições públicas e a gente está aproveitando também para falar um pouquinho sobre a administração municipal. Mas, Ana, 50% do nosso pessoal é concursado. É, concursado a maior parte. Então, assim, a gente tem as secretarias maiores, só a Secretaria de Educação, ela contempla mais de 2 mil servidores, a Secretaria de Saúde já temos mais de 1.600 servidores. Então, quando a gente fala de humanização, o que é importante lembrar, o Guerreiro fez um investimento muito pesado na saúde. Então, nós iniciamos a gestão com 1.100 servidores, hoje nós temos 1.600 só na saúde. Então, foi um aumento de 50% de investimento. Aí fala, ah, mas investiu em imposto de saúde, investiu em medicamento. Não, nós investimos 50%, aumentamos 50% de servidores na saúde. Isso é um investimento muito alto, porque nós temos médicos, temos salários mais altos, então temos profissionais capacitados. Então, esses profissionais custam caro e a gente fez um investimento muito grande na saúde, principalmente. E esse último concurso, ele contemplou principalmente a educação. A gente deu posse aí, praticamente, para 400 pessoas desses 512, 400 pessoas são só da educação. Secretário, a gente viu aí, inclusive, nos últimos dias, algumas reclamações em relação a cartão alimentação, porque os servidores são contemplados com esse benefício também. Teve problemas em relação a esses cartões dos servidores? O Ana, funciona assim. No início da gestão, a gente tinha um valor muito pequeno de cartão que era dado, o valor era em torno de R$ 100. E o nosso prefeito vem fazendo ao longo do tempo e pediu para que a gente analisasse a possibilidade, quem faz esse trabalho geralmente é comigo e com a Soila, que é a secretária de Finanças, para a gente analisar a viabilidade e se nós temos recursos para ter um aporte financeiro maior e pagar mais. E com isso, nós fomos aumentando. Então, fizemos uma licitação, alguns anos atrás, e essa licitação nós aumentamos o valor do cartão e começamos a pagar. Só que o valor tem crescido e o valor do contrato que a gente tem hoje não contempla mais. Então, se eu pegar o contrato, que eu gasto aproximadamente R$ 1 milhão com vale alimentação mensal, se eu pegar, se a gente pegar esse contrato, o contrato não dá para o ano inteiro. Então, eu precisei licitar novamente. Com essa licitação, a empresa que está aí, a Convênios Card, ela atrasou, deixou de pagar alguns fornecedores, pagar alguns supermercados. E o que a gente observou é que alguns supermercados, é claro, não estão recebendo, vai suspender o atendimento. Então, foi isso que aconteceu. Mas, assim, a prefeitura está em dia com essa empresa, com a Convênios Card. E aí, assim, para nos ajudar, na verdade, é o trabalho do Tribunal de Contas. Teve uma suspensão da licitação por alguns questionamentos. O Tribunal de Contas, ele fica justamente acompanhando, fiscalizando, analisando isso. Então, é o trabalho do Tribunal de Contas. A licitação veio, teve uma empresa que ganhou e agora o Tribunal de Contas suspendeu questionando alguma coisa. Então, o nosso jurídico está analisando o que foi questionado, se a gente vai dar continuidade na licitação, o que nós vamos responder para o tribunal, para que seja analisado e continuar o processo. Mas, assim, é bom que se lembre que Três Lagoas, a prefeitura de Três Lagoas, isso é uma coisa que o nosso prefeito bate muito, ele está em dia com o fornecedor. Então, a gente paga o fornecedor todo mês. Então, isso está pago. O que aconteceu foi que alguns supermercados que ou tinham alguma coisa para receber ou não recebeu o mês atual, então deixaram de fazer o atendimento. Já conversamos com os empresários, com alguns empresários, estamos tratando o assunto, falando com eles diretamente para ver o que a gente encontra de melhor solução. Porque também não é nossa intenção e o nosso prefeito jamais quer ver alguém da nossa cidade tendo prejuízo em função de uma situação que envolve a prefeitura. Então, quer dizer, mas hoje os servidores não estão podendo usar esse cartão ou eles podem usar mesmo com a suspensão dessa licitação? Na verdade, o cartão está vigente, a gente suspendeu a licitação e estamos analisando se a gente continua com a empresa ou uma outra forma que a gente tem de dar o cartão. Porque a licitação está suspensa por enquanto, então nós não podemos entrar com a empresa nova. A gente ainda tem um saldo para trabalhar um período, então nós estamos analisando como vamos fazer. Agora, o que nós verificamos em Três Lagoas é que poucos mercados estavam recebendo porque alegaram, nos informaram, na verdade, que tinham saldo a receber da empresa e que por isso suspenderam o atendimento. Mas hoje o servidor que tem o seu cartão, ele consegue comprar, ele está tendo benefício? O benefício só estava acontecendo lá no supermercado Tomé, o restante estava suspenso. Está suspenso, lá tem. Secretário, ainda falando sobre essa questão da mudança das repartições da Prefeitura, até recebi um recadinho aqui do Queen, ele perguntando, e o prédio do SESI? Ontem o Marcelo Ramed também me perguntou. A Prefeitura, numa época, tinha cogitado, também comentado, essa possibilidade de mudar aqui para o prédio da antiga escola do SESI, Neilói Chaves. O que não virou nada? Isso é uma outra possibilidade. O nosso prefeito trabalhou isso bastante no começo. Chegamos a fazer uma visita agora há pouco tempo, mas o prédio, em função de ter ficado parado muito tempo, ele precisa de uma reforma muito grande. Então, para que a gente vá para lá, a gente precisa de uma reforma muito grande. Precisa fazer um trabalho muito grande. E o que a gente entendeu também é que o SESI tem outros projetos para aquele local. Então, o nosso prefeito está trabalhando isso diretamente com o Sérgio Long, que é o presidente da FIEMES, para avaliar essa situação. É uma possibilidade até, mas a gente não pode, não temos certeza se vamos, até por causa desse investimento que tem que ser feito. E o prazo que demora para fazer um investimento, para reformar, às vezes vai mais, até licitar tudo, vai quase dois anos. Já praticamente encerra a gestão, Angelo Guerreiro. E para quando já começa o funcionamento no prédio do DETRAN, secretária? Hoje já estarão mudando para lá a Secretaria de Finanças. Eu só estava aguardando a limpeza pesada, que pós-construção tem que fazer uma limpeza bastante dura. Então, finanças muda hoje, o RH deve mudar hoje também, a licitação deve estar mudando hoje. Mas, como disse, o gabinete deve demorar ainda uns 20 dias, no mínimo. Eles ainda têm bastante coisa para fazer a parte onde será alocado o gabinete. Então, e essas outras secretarias não estão com atendimento já, como não dá para atender? Ainda dá para atender essa? A Finanças já deve começar a atender hoje. Hoje nós já estamos, estaremos atendendo lá no DETRAN. Até peguei o endereço correto aqui, que é a rua Joaquim Tiago da Silva, número 288, lá no Jardim Morumbi, o antigo prédio do DETRAN. Então, a gente está fazendo a mudança hoje. Então, hoje vai ser um dia meio perdido. Mas, de hoje para amanhã, a gente já tem atendimento normalizado lá, da Secretaria de Finanças e da parte de Recursos Humanos da Prefeitura. Então, todos os servidores poderão procurar o prédio para ter o atendimento para os servidores. E nos próximos dias, na próxima semana, as coisas vão funcionando melhor, né? Exatamente. O gabinete do prefeito e a Secretaria de Governo ainda continuam funcionando lá no prédio. dá-se a conversa que você falou aí, de que o prédio vai cair e tal. Então, assim, não tem nenhum risco. A gente está totalmente seguro. Nós temos certeza disso. Estamos trabalhando lá. Eu, inclusive, estou lá também, junto com o prefeito. Então, estamos junto com o prefeito e mais a Secretaria de Governo atendendo ainda lá no prédio da Prefeitura. E o Departamento de Trânsito não vai, então, mais para o prédio do DETRAN? Vocês pegaram o espaço em que o Flávio estava sonhando? O Flávio perdeu. Não, é brincadeira, brincadeiras à parte, mas o Flávio nos ajudou muito, né? Foi uma oportunidade que a gente viu no momento. E aí o prefeito falou, vamos aproveitar a oportunidade. Mas o prédio vai ser dele em breve, com certeza. Nós devemos estar lá temporariamente. Tá certo, secretário. Quero agradecer pela tua presença. Se tiver algo mais que o senhor queira complementar, fique à vontade. O Ana, mais uma vez, agradecer. É sempre uma oportunidade muito grande poder falar para Três Lagoas. Nossa cidade tem crescido bastante, né? Eu estava ouvindo ali há pouco uma matéria falando de celulose. Então, a gente sabe que o nosso município é um grande município. Que a nossa cidade é uma grande cidade. Nós temos inúmeras pessoas aqui que querem ver essa cidade crescendo. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade. Então, assim, muitas vezes reclamamos, mas a oportunidade vem. Não podemos reclamar dessa oportunidade. Vamos aproveitar. Então, estamos hoje na gestão Ângelo Guerreiro e fazemos parte de uma equipe que quer trabalhar muito para ver Três Lagoas diferente. Eu fico muito feliz e estou orgulhoso de fazer parte de uma equipe que está ajudando a construir Três Lagoas. Como você aqui, no seu dia a dia. Eu sei que as suas ações, né? Às vezes tem crítica, às vezes tem elogio. Mas a gente sabe que o trabalho é construtivo. O trabalho vem para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. Acho que estando bem.